Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje chegamos àquele momento maravilhoso, um momento de premiação, a cerimônia dos top 5 desafios da dieta flexível. Bom, se você não sabe, eu criei um desafio da dieta flexível, que para entrar nele você precisava comprar o meu livro sobre dieta flexível e lá eu ensino você a montar a dieta, de acordo com o seu objetivo, genética, metabolismo, gasto calórico, etc. Você monta a melhor dieta para você mesmo, e nessa dieta, se você não conhece a dieta flexível, você não tem restrições de horários nem de alimentos para comer, mas é claro, tudo com muito bom senso. E é por isso que esses pessoal aí, esses pessoal aí, esse pessoal aí teve um resultado muito foda. Bom, teve mais de 300 participantes, então fique sabendo, se você não foi escolhido top 5, a sua transformação foi top, a galera falou que aprendeu muita coisa nesses 60 dias e você competiu com outras 300 pessoas. é muito mais gente do que compete em campeonatos de fisiculturismo, tá? Então a competição foi muito acirrada mesmo. E foi muito difícil para mim escolher esse top 6 aí, mas antes de mostrar eles, eu quero mostrar para vocês algumas transformações que o pessoal teve nesses 60 dias, apenas 60 dias com dieta flexível. Solta aí! Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal, e ative o nosso canal e ative o nosso site. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, então deu para ver que em pouco tempo, por que 60 dias, que não é muita coisa, o pessoal conseguiu ter resultados muito bons e aparentes. Então, se você fala que dieta flexível não funciona, vai tomar no seu cu. Então é o seguinte, eu vou anunciar aqui o top 6 na verdade, não a top 5, eu fiquei falando top 5 o vídeo inteiro, mas a top 6 na verdade. E eu quero que vocês escolham o número 1, 2 e 3, o primeiro colocado, o segundo e o terceiro. Então, eu vou mostrar as fotos das transformações com o nome da pessoa. E aqui nos comentários, vai ter 6 comentários com o nome de cada um, então eu quero que você clique gostei no comentário, no nome de quem você acha que deve ganhar, e o comentário que tiver mais gostei, vai ser dessa pessoa aí que vai ganhar. Então, para explicar novamente, eu vou comentar aqui um comentário pinado, com todos os nomes dos top 6, e aí você dá like no quem você gostou mais, para a gente conseguir saber quem vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro colocado, e dar a premiação de R$1.000,00 para o primeiro colocado. mais o segundo colocado também não vai sair perdendo, porque ele vai ganhar um kit da Power Foods e uma sessão de Skype comigo, e o terceiro colocado ganha uma consultoria comigo. isso mesmo, R$1.000,00, kit da Power Foods e sessões de Skype, então eu acho que foi um desafio muito bacana. Se você quer que eu faça um outro desafio que nem esse, comenta aqui embaixo, dá joinha nesse vídeo, vão bater recorde de like nesse vídeo e também se inscreve no canal se você não é inscrito. avisando já aqui, que a partir de hoje, o livro de dieta e de treino estão com desconto especial e vai durar apenas uma semana, então se você gostou das transformações, se você quer testar a dieta flexível e também o meu livro de treino, ao ensino você a montar o melhor treino para você, vá no link aqui da descrição, nos primeiros links que você vai ter acesso aos livros, eles são e-books, são formato digital, mas eles vão estar com um desconto especial muito foda, então sem mais delongas, vamos aí para o top 6, eles não estão em nenhuma ordem específica, Gabriel Passos. Meu nome é Gabriel, tenho 32 anos e atualmente trabalho e estudo na Alemanha, o que eu poderia dizer sobre a minha experiência com a dieta flexível, três palavras, simples, prática e funcional. E como provar isso? Mostrando resultados. Vou meter aí as fotos de um corpo decrépto e quase em estado de decomposição para vocês verem. E depois de dois meses, o que é mais importante, sem deixar de aproveitar a vida com os amigos e com os conhecidos, lhe apresento o novo Gabriel. Espero que vocês tenham gostado, dieta flexível funciona, é um sistema interessante, se encaixa na sua vida, se encaixa na sua dieta, basta você ter fé, força e seguir o plano. Você seguiu o plano, dá resultado. Se não seguir... VINICIUS MEDON Dificuldades com a dieta flexível. Só durante as primeiras semanas, de repente a primeira ou a segunda semana, que foi só aquela fase de adaptação, facilidades com a dieta flexível. A facilidade que eu tive é que a gente não precisa cortar toda a alimentação que a gente está acostumado. O que eu comia na rua quando eu saía? Geralmente eu procurava um restaurante em que eu tinha a opção de comer algo mais saudável, né? Passei a levar marmita para o trabalho fazendo uma seleção melhor do que eu levava, né? Comecei a colocar muito mais legumes, um peito de frango com muito menos tempero. Se eu fiquei fraco ou não... Não, não me senti. Eu me senti super bem. Enquanto eu ia perdendo peso, o meu corpo foi respondendo muito bem. Se mudei o meu estilo de vida. Depois de uma experiência dessa de dois meses com a dieta flexível, quando o seu corpo sente as transformações que a dieta flexível pode te trazer, com certeza você muda o seu estilo de vida, né? E a experiência me trouxe um conceito de alimentação que eu não tinha antes. Eu consegui resultados muito melhores na academia, vendo os resultados que a dieta flexível está me proporcionando. Marcos Holanda Eu sou o Marcos e eu venho aqui falar um pouco da minha experiência com a dieta flexível nesses últimos dois meses. Eu conheci a dieta no canal do Caio, com o lançamento da segunda edição do seu livro. E os resultados foram bem satisfatórios. Eu iniciei a dieta pesando em média 76 kg. Hoje, após dois meses, meu peso está variando entre 75 e 75,5 kg. A minha última pesagem foi de 75,4 kg. Em relação aos resultados, hoje eu estou com a definição muscular bem mais aparente. A minha vascularização está bem mais aparente, né? Foram bem satisfatórios. Durante esses dois meses eu fiz um ajuste na dieta. Eu aumentei a ingestão de proteínas e gorduras diárias e diminui o carboidrato. E assim, diferente de outras dietas que eu já fiz, a dieta flexível, ela não atrapalhou nos meus rendimentos na academia, nos treinos, né? Então eu não tive queda nos rendimentos do meu treino. E em apenas dois meses eu consegui atingir o meu objetivo, né? E estou muito satisfeito com os resultados. Tiago Viana Olá, meu nome é Tiago, eu tenho 25 anos e vou resumir aqui minha experiência com a dieta flexível. Assim, eu vinha de várias tentativas com dietas restritivas, onde eu obtinha resultados, só que eu não conseguia mantê-los por muito tempo. Foi quando eu conheci a dieta flexível através do canal do Caio Botura, onde ele posta bastante vídeo informativo a respeito de dieta, treino e musculação em geral. E assim, no início eu fiquei com um pouco de receio pelo fato da dieta flexível ser mais fácil de estar seguindo do que uma dieta restritiva. Simplesmente pelo fato de você não ter horário marcado para estar fazendo refeição e nem alimentos pré-definidos. Você vai comer o que te agrada e quanto for mais conveniente para você, desde que você atinja a sua meta no final do dia. Então é isso que eu posso dizer, que a dieta flexível mudou completamente a minha vida, simplesmente pelo fato dela se adequar à minha rotina. É isso aí, é nóis. Valeu! Bruno Benevides Fala galera, beleza? Estou aqui rapidamente, primeiramente para agradecer o meu Deus por essa oportunidade, por ter me dado força para correr atrás dos meus objetivos. Agradecer ao Caio Botura, ao Grande Caio por essa oportunidade, por apresentar a dieta flexível para a gente e a minha experiência com a dieta flexível foi a melhor possível. Realmente eu consegui os meus objetivos, consegui os resultados que eu queria. Vocês vão acompanhar aí na foto, gostei mesmo, eu estava com 83kg e 71kg com uma qualidade. E comendo o que eu gosto, dieta flexível, excelente. E recomendo muito quem ainda não comprou, adquire lá, vocês não vão se arrepender, vocês vão ter os mesmos resultados ou melhor, dependendo da dedicação de cada um. E é isso aí, vamos lá, tamo junto pessoal, valeu! E o Victor Hugo Souza Fala Caio, meu nome é Victor, eu sou inscrito no seu canal e estou participando do dieta flexível. Eu queria primeiramente agradecer a você pela oportunidade, a oportunidade que você dá a nós, inscritos no seu canal, a participar do desafio. Minha experiência com a dieta flexível foi muito boa, eu gostei. Eu acho que qualquer pessoa que aprende o conceito da dieta flexível, eu acho que não tem como não ter resultados, eu acho que não tem como fugir dos resultados. Eu espero que você goste da minha transformação e espero poder contar para você como é que foi esses 60 dias, desde o primeiro dia até o último. E é isso, um abraço, valeu! Então, parabéns para vocês mano, vocês tiveram uma transformação muito legal, muito incrível, eu fiquei impressionado de verdade, não esperava essa qualidade e essa competição ser tão acirrada assim. Então é isso aí galera, votem aqui embaixo, dá like no vídeo, se inscreve no canal, é isso aí, tamo junto, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho